Nesta época do ano, o movimento em lojas e shoppings aumenta bastante. E para verificar se as lojas estão cumprindo as regras e fazendo valer os direitos do consumidor, as fiscalizações do comércio foram intensificadas em todo o país com a operação Natal Legal. As empresas que estiverem cometendo irregularidades podem ser multadas. Shoppings lotados, consumidores com as mãos cheias de sacolas, muitos ainda em busca do presente de Natal e alguns com insatisfações. Noelia gostou de uma blusa, viu o preço com desconto na vitrine, mas chegando ao caixa, a história foi outra. O desconto à vista não estava bem explicado e quando eu entrei e pedi um desconto que realmente estava na vitrine, eles não parcelavam do jeito que eles tinham explicado anteriormente. Aí eu me retirei da loja e não efetuei a compra. Para que falhas assim sejam corrigidas, os PROCONs, em parceria com a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, promovem a operação Natal Legal. Os fiscais visitam as lojas e verificam se os comerciantes cumprem as determinações da lei. Os estabelecimentos devem ter, no mínimo, um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. O preço à vista tem que ser o mesmo para pagamento com cartão de crédito ou débito. Juros para vendas a prazo precisam ser informados nas etiquetas. No caso de compra com cheque, é proibido exigir tempo mínimo de abertura de conta corrente. A maioria dos erros está nas vitrines. A principal irregularidade que nós temos constatado é a ausência da informação clara e precisa sobre os preços dos produtos fixados na vitrine. O que dificulta a visualização por parte do consumidor que, geralmente, tem que adentrar ao estabelecimento para buscar informações sobre os preços dos produtos. O reforço na fiscalização vai ocorrer em shoppings e outros estabelecimentos comerciais de todo o país até o fim do ano. As empresas que estiverem cometendo irregularidades poderão responder a processo administrativo e ainda pagar multa. A multa varia de R$ 414 a R$ 6 milhões. É evidente que há critérios para a aplicabilidade da multa, tais como a gravidade da infração, reincidências, o potencial econômico e financeiro da empresa. Tudo isso leva-se em consideração. A operação Natal Legal começou no dia 5. Só em Brasília, quase mil lojas já passaram pela fiscalização e cerca de 140 foram notificadas. Tem que ter fiscalização sempre, né? E fim de ano realmente aumenta-se as vendas, deve-se aumentar também a fiscalização. E aí